Balança o corpo feito furacão Chegou a ter falta de fôlego, palpitação Me dê um beijo e eu te abro a minha vida Como carta é sobre a mesa Linda, saiba que você Chegou aqui pra iluminar meu samba Meio forte, meio sem querer Abusou da sorte e me deixou de pé na bamba Já tá claro, vejo o dia amanhecer Mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer Gata brasileira, linda muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal É muito brilho pra pessoa só E a sua imagem tem o significado da beleza Eu quero todo mundo rir no movimento Elevando o pensamento pra manter a chama acesa Já tô completamente frotiçado por essa mulher É um objeto de cobiça, todo mundo quer Uma maravilha como essa ninguém nunca viu É a Carta Brasileira, patrimônio do Brasil E ainda saiba que você Chegou aqui pra iluminar meu samba Veio forte, meio... Três e meia da manhã, estamos parados no Mirante Vênus Tomo! Vênus Tomo! Olha, tem um monte de bicho morto Tem uma trilha pra lá muito louca O Vitor já tá muito louco A Nanda muito bêbada Tem uma trilha, só que nós temos que descer ali Pra ir andando pra lá Entendeu? Porque aí vai no meio do mato Mas é da hora, mas é da hora Vamos, a passarela Vamos comigo Lá vai ela Não vira não, continua andando Vamos! Então vamos, então vamos Vamos Não, nós dois sozinhos, vai tá lindo Ué, 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 então vamos, vamos, vamos Todo mundo Vem, Nanda Vai vir, vai vir, vai vir Vai vir a mulher Será que a mulher vem? Será que... Ai, caralho! A folha tá na minha cara! Eu acho que dá uma paz, tá ligada? Eu tô pegando bastante O meu irmão deu pra baixo 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 Não planta no mirante daí, não planta, porque só vem maconheiro aqui nessa porra à noite. Não coube maconha no fume e vai andando aqui no meio de morro. Então vamos lá. Vamos. Falta... Olha ali! É maconha para um mato só? É muita maconha, você não está entendendo. Vamos comer esses viagas! A Nanda me vê no mirante com uma bota, o salto atorrado todo na areia, o salto 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 é feito de areia. Parabéns, parabéns. O salto na areia, o salto na areia, o salto na areia, o salto na areia. Vamos lá conversar com os mortos que só eles nos entendem. Não, eles nos entendem. Porque os vivos são as desgracias. Sabe por que eles nos entendem? Porque eles não respondem. Olha, esses barulhos é quando tem espírito andando. Claro, claro. Tá ligado, nem está chovendo. Ai, gente. Ele passa assim nas árvores, tá ligado? E as árvores começam a pingar tudo. É verdade. É verdade. Ó, tem um inventário ali, ó. Ai, o Vitor, para, o Vitor! Coisa ali, tá lá em cima. Faz favor, valeu. Depois você dá um beck de esfumar. Marigatou. Olha o cemitério japonês aqui. Olha o cemitério japonês. Olha o que você tem a dizer. Nossa imagem linda que você está aqui. Cinco e meia da manhã. Vai implorando por que esse morto morreu. Ressuscita! Vamos embora, gente. O que a gente perdeu aqui no cemitério? Cinco e meia da manhã. Se eu não... Não, para, não. Nem só o cemitério. Tenta que eu vou olhar pra uma audição. Tenta que eu não me despedir. Tenta que eu não me despedir. Eu te dei tudo, todo o meu confuso. Vai, vai. Não para isso. É verdade. Eu te disse. Eu te disse. Eu te amo. Só isso. Agora vai para você. Você tá indo. Não para você. Não para você. E aí 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 E aí